E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, estou aqui no PIG e vocês podem ver que eu estou aqui no capítulo 10 de PIG, né? Nesse mapa aqui. E eu vou estar falando aí pra vocês sobre o capítulo 12, né? Vocês já sabem que tem aqui o capítulo 11 e o capítulo 12 vai ser o próximo capítulo que vai estar chegando aqui no PIG. Mas o que que acontece? Eu vi muitas pessoas falando que o capítulo 12 de PIG foi cancelado. Eu vou estar explicando tudo aí pra vocês do que que está acontecendo, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir encontrar o lugar que eu tenho que usar essa chave, tá bom? 3, 2, 1, valendo galera! Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir encontrar o lugar que eu tenho que usar essa chave. Eu acho que eu já sei onde é que eu tenho que usar essa chave, mas por enquanto eu não consigo. É ali, tá vendo? Pronto, já encontrei o lugar que eu preciso ir pra usar essa chave aqui. Mas beleza, galera. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu preciso disso daqui. Pronto. Ué? Cadê a PIG? Não, não, calma! Né? Beleza, beleza! Tudo bem, tudo bem. Mas beleza, eu vou estar falando aqui pra vocês sobre aí o capítulo 12 de PIG, que faz muito tempo que já era pra ter chegado, né, o capítulo 12 de PIG e por enquanto não chegou. E aí muitas pessoas começaram a falar, né, que o capítulo 12 foi cancelado, que não ia mais ter o capítulo 12 de PIG aqui no Roblox, galera. Que isso! E aí o dono do mapa falou aí o que que tava acontecendo e ele falou também aí sobre o capítulo 12. Eu já vou estar falando aqui pra vocês. Eu queria muito conseguir escapar aqui, ó, do capítulo 10, porque faz muito tempo que eu não... que eu não entro aí no capítulo 10 de PIG, né, que eu não jogo pra ver se eu consigo escapar. Mas eu quero muito conseguir escapar. Deixa eu ver aqui, ó, beleza, deixa eu escolher. E falaram também que eles colocaram aí um novo modo de jogo aqui no PIG, que é o de 100 jogadores. Eu não sei como é que faz, é que eu estou aqui sozinho, né? Mas como é que é? Será que aparece aqui? É, eu não sei muito bem como é que funciona isso daí. Mas o dono do mapa falou aí que já tem como conseguir jogar o novo modo, que é o modo de 100 jogadores aqui no PIG. Mas beleza, agora eu vou conseguir escapar, galera. Eu vou estar conseguindo escapar, vocês vão ver. Deixa só eu ver aqui, ó. Beleza, eu já vou mostrar pra vocês aí o que que o dono do mapa falou aí sobre o capítulo 12, tá bom? Só deixa eu ver aqui se eu encontro alguma chave. É, nenhuma chave ali. Ah, tem isso daqui, ó. Já sei o que que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, rápido. Aqui está a Zizi. Pronto. Ué, não deu muito certo, não acredito. Não acredito. Ah, deu certo. Eu pensei que não ia dar certo, eu ia falar, ué, não acredito que isso aconteceu. Aconteceu. Aqui, ó, tem uma chave. Acho que essa chave eu preciso... Deixa eu ver. Onde é que eu preciso dessa chave? Aqui, ó. Beleza, já encontrei. Olha o tanto de chave que tem aqui. Que chave que é essa daqui? Acho que é aqui, né, que eu preciso. É isso mesmo. Que isso, agora eu estou bem rápido, galera. Agora eu vou conseguir ganhar. Eu acho que eu vou conseguir ganhar. Tem a chave amarela, mas por enquanto eu preciso encontrar... Deixa eu ver qual que é a chave que eu preciso aqui. A chave vermelha. Eu preciso encontrar a chave vermelha. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Chave vermelha, eu encontrei. Deixa eu vir aqui, ó. Beleza, pronto. Já encontrei a chave vermelha. Que isso, olha o que eu fiz ali, hein. Muito bom mesmo. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu encontrar a chave amarela. Que está aqui. Beleza, encontrei aqui a chave amarela. Calma. Eu preciso sair para lá. Ué. Pensei que a Pig não ia vir aqui, ó. Pronto. Deixa eu sair aqui. Mas beleza. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre o capítulo 12. Antes que eu esqueça aqui, né. O dono do mapa falou aí sobre o capítulo 12, galera. E o que que ele falou? Ele falou... Pessoal, estarei atualizando o Pig para 100 jogadores esta semana. Para compensar o atraso do capítulo 12. Tá vendo? Vai chegar o capítulo 12. Mas já foi confirmado, galera. Vai estar chegando o capítulo 12 de Pig. Não foi cancelado. Só está demorando, tá bom? Então, por que que está demorando? Porque o dono do mapa... É, ele deve estar fazendo o mapa. Deve demorar, né. Mas foi confirmado. Ele falou aí, ó. Estarei atualizando o Pig para 100 jogadores. Esta semana para compensar o atraso do capítulo 12. É que, né. Ele deve... Sei lá. Eu acho que o mapa vai ficar bem top. Aí ele demorou um tempo aí para conseguir fazer aí. Tá demorando, né. Um tempo aí para estar conseguindo fazer o capítulo 12 de Pig. Mas já foi confirmado, galera. Que vai estar chegando o capítulo 12 de Pig, tá bom? Só está demorando. Mas vai chegar. Eu quero muito que chegue logo o capítulo 12 de Pig. Eu quero ver o que vai acontecer no capítulo 12 de Pig, galera. É sério. Eu quero muito ver o que vai estar acontecendo aí no capítulo 12 de Pig. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Preciso aqui do cartão verde. É que eu não sei onde é que está esse cartão verde. Não! O que aconteceu? Eu pensei que eu não ia conseguir descer ali. Preciso da chave verde. Tem alguma chave aqui? Aqui, ó. Chave verde. Eu sabia que aqui ia ter alguma chave que eu ainda não usei. Que foi a chave verde. Eu tenho que vir aqui. Beleza. Ali eu preciso das moedas. Eu preciso também dessa chave aqui. Mas essa chave... Eu preciso lá em cima, né? Deixa eu vir aqui. Beleza. Preciso aqui dessa chave. Eu preciso também... Calma aí. Eu preciso encontrar... Eu esqueci o nome. Que é para tirar isso daqui, ó. O martelo, né? Preciso encontrar o martelo. Que eu ainda não encontrei. Eu ainda nem vi o martelo, ué. Deixa eu ver se está por aqui. Não. Aqui também não. É, galera. Agora eu tenho mesmo é que encontrar o martelo. Que eu não sei onde é que está. Até agora eu não vi esse martelo. Ué. O que está acontecendo aqui? Por que eu não encontrei o martelo? Não está aqui. Onde é que pode estar? Será que está aqui? Também não. Também não. Beleza. Agora eu não sei onde é que está o martelo. Ah, eu acho que tem que ir. Beleza. Já sei onde é que eu tenho que ir. Galera, calma. Agora que eu fui lembrar... Não, onde é que eu tenho que ir? Aqui, ó. Está vendo? Eu não fui aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Calma. Deixa eu vir para cá. Beleza. Perdi de novo. Mas o que está acontecendo? Mas, galera. Eu queria mesmo era falar aí para vocês que o capítulo 12 de Pig já foi confirmado. Eu estou falando isso daí porque eu vi muitas pessoas falando que o capítulo 12 de Pig foi cancelado. Que não ia mais atualizar o Pig. Mas vai atualizar. E vai estar chegando o capítulo 12. Só temos que esperar, né? Temos que esperar aí, mas vocês viram aí que o dono do mapa falou que vai chegar o capítulo 12. Ele só está demorando um tempo aí porque... Eu acho que ele está demorando porque o mapa, galera, vai ser um mapa totalmente diferente. Eu acho que o mapa vai ser um mapa maior e vai ter mais tempo, né? Para conseguir escapar. E também vamos entender muito mais da história do que aconteceu aí com o Senhor Batata, né? Vamos entender tudo o que está acontecendo. Porque no capítulo 11 de Pig, eu não entendi muito bem o que aconteceu, galera. Eu vi que eles escaparam, né? E aí conseguimos encontrar também o Senhor Batata. E o Senhor Batata foi embora. E aí vamos ver para onde ele foi no capítulo 12, né? Por isso que eu quero muito que chegue logo o capítulo 12 de Pig. Mas vamos ter que esperar por enquanto. Eu não sei quando que vai estar chegando, mas foi confirmado aí que vai chegar o capítulo 12 de Pig. Só temos que esperar, né? E lembrando também, galera, toda vez que vocês forem comprar Robux, não esquece de estar colocando o meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção lá para poder colocar um StarCode. E lá vocês colocam o código BL e me mandam uma print lá no meu Instagram que eu vou estar mandando um salve, tá bom? E lembrando, você não perde Robux. Você vai ganhar o seu tanto de Robux normal e não vai gastar nada mais, entendeu? Vai gastar o tanto normal e vai ganhar o seu tanto normal de Robux. E vai estar me ajudando bastante. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!